E aí galera, beleza? Estou aqui com mais um vídeo do canal e nesse vídeo galera, estou trazendo pra vocês a mais nova atualização do Minecraft Pocket Edition, a versão 0.15.0 A versão oficial, a versão aí pra vocês, completinha, tudo certo aqui pra vocês. Eu demorei pra trazer esse vídeo porque eu queria trazer a versão já completa, tudo funcionando bonitinho. Então, está aqui e vamos aprender como baixar e instalar, beleza? Primeiramente, vocês vão aí no link, já na descrição, vai levar pro meu site e vocês vão fazer o download do Minecraft Pocket Edition aqui no mddonsmelhordownload.com Tá aqui o link, aqui fala um pouco sobre o Minecraft, as novidades e aqui você vai escolher uma das três opções, se é Forchard, Mediafire ou Mega. Você escolhe uma das três opções aí para fazer o download, beleza? Eu sempre uso mais o Mega, vocês aí escolham aí a que vocês gostem de utilizar, beleza? Após ter feito o download, vocês vão aí na pasta onde está salvo aí o seu Minecraft, vamos aqui na pasta onde está salvo, pra onde baixou o meu Minecraft, vamos aqui. MCPE 0.15, beleza? Aí você vai tocar nele aqui e vai instalar. Vamos lá. Ele vai falar isso aqui, ó, instalação bloqueada. Por segurança, o telefone está para bloquear a instalação de fontes desconhecidas. Eu deixei isso aqui mesmo pra mostrar pra vocês como faz. Vou apertar aqui em configurações. Agora em configurações aqui, vocês vão descer aqui um pouco e vão procurar aqui, ó, fontes desconhecidas. Vocês vão deixar marcado, dar um OK aqui, pronto. Agora eu posso fazer downloads, é, pode dizer, eu posso instalar aplicativos fora da Play Store. Vamos tocar aqui novamente e vamos em instalar. Vamos próximo, instalar. É, o sistema decide. Pode ser o sistema decide. Vamos lá, está instalado aqui, vamos aguardar. Pronto, galera. App instalado com sucesso. Vocês vão dar um concluído. Eu não gosto de abrir direto, eu não gosto, mas tem gente que gosta, mas eu não sou desse tipo. Vamos aqui no app. Aqui, está aqui, ó. Minecraft PE. Pocket Edition. Vamos abrir aqui ele. É, a tela vai bugar aí pra vocês. Vai aparecer, é, diferente aí no vídeo. Mas, é, tudo bem. Acho que vocês vão conseguir, é, entender aqui. Vamos deixar aqui mesmo. Não vou mexer nas configurações. Eu só vou jogar aqui pra vocês verem que está funcionando tudo bonitinho. Vamos gerar o mundo. Está construindo terreno. Pronto. Tudo funcionando bonitinho, galera. É, eu não vou prolongar mais o vídeo. Está aqui sem erros. É, espero que no de vocês funcione tudo certo aí. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deem like no vídeo. É, favorita e compartilhe nas redes sociais pra galera ficar sabendo aí da atualização. E, se inscreva no canal. Comenta se tiver alguma dúvida. Muito obrigado. Um forte abraço. E até a próxima. E, se inscreva no canal.